Hoje finalmente eu vou ativar o modo Pay to Win aqui no Anime Chaos E vamos começar essa baguncinha porque o jogo acabou de atualizar E com isso veio aqui uma nova ilha Descendo aqui, nova ilha aqui de Demon Slayer com sistema novo de maldições Nesse exato momento eu tô sem nenhuma Game Pass Você pode ver eu tô sem nenhuma Game Pass Inclusive se eu for aqui ó, tipo comprar pra mim Eu tô sem Game Pass, não tenho nenhuma Game Pass aqui dentro do jogo Mas isso tudo vai mudar hoje Então deixa seu like aí e vamos nessa Pronto, olha só isso daqui Você já pode ver que meu estilo de andar já mudou Tô com duas Swords Tô com as Game Pass do jogo aqui ó, tá vendo aqui ó Já tenho a Game Pass, eu já tenho essa Game Pass aqui também Eu já tenho essa Game Pass Eu tô com todas as Game Pass do jogo E com isso eu tô bem mais forte do que eu era antes tá Nossa, eu fiquei bem mais forte mesmo Porque agora eu tenho duas Swords E meu objetivo é chegar no último mundo Inclusive eu vou usar o Battle Pass Gift Vou enviar aqui pra mim, beleza? Já ativamos e a gente vai ter aqui o Battle Pass ativado Eu só preciso completar esse passe porque só tem 17 dias que vai ficar aqui Mas tudo bem, porque eu ainda não consegui sair desse mundo Olha só, o portal aqui ainda tá bloqueado pra mim E meu objetivo é chegar no último mundo E isso daqui tá me impedindo Não consigo fazer mais nada Então vamos aproveitar pra usar o código CUSSE Beleza? CUSSE? Não, é CUSSEs Aqui ó, pronto Aí a gente ganha ali também CUSSE Shard Nossa, do próximo mundo já tô até ansioso Vamos ativar umas poçãozinhas aqui que eu tenho Vamos ativar essa poçãozinha aqui também De coins eu também vou usar Só que pra mim, por enquanto, tá faltando poder, né? Você pode perceber, pra mim tá faltando muito poder Porém, como veio a atualização, tem aqui nova sword Tá, nova sword aqui O complicado é que eu não tenho dinheiro, né? Tô pobre E veio também a aurinha nova E também eu tô pobre É, eu tô pobre de tudo aqui, não é possível Não é possível Deixa eu pegar um desse aqui então Toma Ai, auto rebiste, né? Eu tenho auto rebiste agora Finalmente Eu não preciso ficar clicando lá Finalmente, cara Então a gente pode upar Upar aqui de novo Ah, deixa eu ver as aurinhas, né? Deixa eu parar de bater um pouco Nossa Nossa Que aura absurda É essa daqui, hein? Deixa eu ver a próxima Toma, maximizei Ué, não trocou de aura? Era essa aura? Eu vou falar pra você, viu? Curti essa aura Upamos aura pro level máximo Tá maximizado aqui E eu curti essa aura, hein? Ah, eu reentrei aqui no servidor E agora sim Cara, essa aura aqui Eu curti muito Ficou muito estilosa Ó, mas beleza Vamos continuar aqui Porque a gente tá ficando mais forte Meu rebiste ali acabou Só que assim Eu vou deixar ainda no auto rebiste Nossa Eu vou poder fazer uma coisa Que eu sempre queria fazer Com esses gamepads Que no caso É isso daqui, ó Vou na área de treinamento secreto Aqui dentro do jogo Que é essa área aqui E eu simplesmente Vou começar a gastar tudo O problema é que vai acabar muito rápido, né? Já tô com muitos aqui Mas acho que vai acabar muito rápido Querendo ou não Mas vamos gastar tudo Tudo Porque a gente pode E eu preciso ficar mais forte Tá, eu cheguei no limite aqui Não tem como mais Então eu vou fazer o seguinte Vou trocar aqui, ó Auto rebiste Tirei aqui o nosso auto rebiste Pronto Não tá mais funcionando E agora Vamos fazer o máximo Pra ficar mais forte Então eu vou ficar só um pouco de tempo Aí ficar Na real Eu vou gastar robux Simplesmente pra comprar esse pack Halloween pack Comprei o packzinho Por quê? Ganhamos aqui o personagem Que ele é exclusivo Vou colocar um cadeado nele Que é bem importante E vou Dar uma keep bash Ah, eu posso equipar mais um personagem Eu tinha esquecido E ele basicamente copia 115% Da força do meu champions mais forte Então no caso Seria aqui A tornado Então eu vou vir aqui Pro mundo Halloween Vou usar aqui Todas as outras potes Que a gente ganhou De damage De luck De gemas pot De poder Que eu tinha esquecido E agora eu vou tentar pegar aqui Mais um personagem mítico Vambora Ah, inclusive, né Eu giro mais rápido agora E giro 5 Cara, não é possível isso não Eu não tô acreditando nisso Olha isso aqui, o chat Eu peguei um personagem Secreto Pois é Eu peguei um personagem Secreto Eu peguei O personagem Secreto Eu tô surpreso Porque eu nunca Peguei um personagem Secreto E tipo, agora Eu consegui pegar Um personagem secreto Eu nem peguei mítico Peguei o secreto Simplesmente O secreto Do jogo Que provavelmente É o mais forte do jogo Se eu não me engano Ó, ele já tá cadeadinho Perfeito Cara, eu tô surpreso Eu tô, tipo, sem palavras Por quê? Ele aumenta Muito a nossa gema Os outros personagens Não, mais secreto Não, mais secreto 106X Meu primeiro secreto No jogo Nossa 2SX agora O último Olha isso Que beleza Eu tô até pensando Deixar pra pegar Mais secreto Aqui, viu? Mas acho que eu vou Deixar isso daí Pra outro vídeo Porque meu objetivo Era só pegar o personagem Imagina aí, ó Eu peguei o personagemzinho Ali agora E vamos ver se eu tô Bem mais forte Acho que não ainda É, dá pra gente Completar o mole Quase, né? 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 Não tô tão forte assim Mas eu tô ficando Tô ficando Ó, já tô bem mais rápido O que que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui Até quebrar essa parede Vai ser meu objetivo Aí, depois de um tempo Finalmente eu consegui Desbloquear isso daqui Que era o mais importante E agora Minha brincadeira Vai começar aqui Vamos upar isso daqui Vamos upar aqui, ó Todos de energia Não deu Nossa Tô vendo que eu tô ferrado Vamos ativar logo O auto rebirt Porque vai ser muito importante Vamos começar aqui Upar tudo Eu vou upar quais? Não, né? Vou upar aqui, ó Seja mais inteligente Upar gemas upgrade Que aí a gente vai ganhar Muito mais gemas Rebiste Eu vou upar muito O do rebiste aqui Deixei maximizado Deixa eu ver Se consigo trocar O meu auto rebiste Nossa, o outro Não tem como Na real tem como sim Deixa eu ver Até onde vai Isso daqui Isso é belezinha SX Nossa, eu tô farmando muito 200 então Não, demora muito tempo Pronto, acho que aqui tá bom, hein? Eu acho que sim, pá Dá pra mim já ter pegado tudo aqui Vamos começar com o mole Que é importante Não, ainda não tem como É 38 SP Então, vamos tentar comprar o de Aí ó, pronto O de poder, né? O de poder já foi É, só falta os dois ali com 38 SP Isso porque também eu ativei muitas poções, né? E também porque eu peguei o personagem secreto Se não, não era possível isso daqui Mesmo depois de tudo isso Eu tô me sentindo ainda fraco E também eu preciso de muito dinheiro Então eu vou fazer o seguinte Eu acho que eu vou farmar aqui Nos personagens Que vão me dar bastante dinheiro Eu acho que eu vou ficar aqui mesmo Por enquanto que eu consigo mais gemas E consigo um pouquinho mais de dinheiro Pronto, eu já consegui aqui Bastante gemas E com isso Deixa eu confirmar aqui, ó Eu ainda não consigo upar Porque é 264 SP Nossa, é muita coisa Porém, tem como a gente dar upgrade aqui em coins Então finalizando aqui Eu vou precisar de umas 500 Umas 550 mil gemas Pra completar os dois Então, é Vou ter que ficar mais um tempinho Eu aproveitei um pouco Pra sair daquele mundo E ficar aqui, ó Só farmando um pouco de dinheiro Porque a gente consegue vir nas swords E aqui nas swords A gente já consegue comprar aqui Uma espadinha nova, tá? 18x E com isso a gente vai ficar bem mais poderoso Ah, e agora que eu percebi uma coisa, né? Tá faltando aqui pra esse acessório Dá 11%? Pouquinha coisa Dá 11% é pouquinha coisa Mas pelo menos, ó Já ajuda um pouco E por enquanto a gente vai completando aqui o nosso passe também Olha, acredito que eu já finalizei Então eu posso vir aqui E posso comprar o último upgrade E o último upgrade Era isso mesmo Pronto, aqui eu já maximizei Finalmente eu maximizei isso E agora sim eu posso juntar o meu poder Vamos aproveitar e ver quanto que custa a próxima ilha E a próxima ilha 120 milhões É, até que é tranquilo a gente conseguir esse valor Tipo, não precisa ser aqui nesse mundo Porque com o sistema que tem lá Eu vou ficar bem mais poderoso Então eu posso vir pra tipo o mundo inferior De holo aqui mesmo E ficar derrotando esses NPC Até eu conseguir o dinheiro necessário O dinheiro que eu preciso Que pra falar a verdade Não é muito difícil não, viu? É só tipo ir, voltar, ir, voltar Aí a gente consegue Tô quase conseguindo Falta bem pouquinho Beleza, já posso comprar Aí eu venho aqui, ó Nem preciso derrotar esses NPCs Só vim aqui Comprei próxima ilha E é nessa belezinha aqui Que a gente queria, tá bom? Tamo aqui no mundo Eu acredito que os pets daqui Não sejam, tipo, bem mais fortes Do que os outros personagens de Halloween Porque se eu vim aqui Ele dá o que? Oitenta e sete É, os outros ali dá bem mais Porém é comum, né? Deixa eu ver aqui se consigo pegar um épico Ó, o épico eu consegui de primeira Um épico eu consegui E 101x Os outros personagens aqui, ó Lendário Na real Eu acho que tá quase igualando, hein? Olha só Esse aqui 101 Esse daqui 136 Bom, vamos ver O chardzinho aqui O Cussis Era a máquina que eu queria Porque tem bastante Maldições aqui Inclusive tem o Holy O Black Holy E o Seis olhos aqui Então Tem bastante coisa Vamos dar um error aqui Vamos ver Ai, a gente só pegou 1.1x de power Tá, vou gerar mais um Ai 1.1x de power Não Mais outro Nossa, que isso? Só tem uma maldição aqui Que não é possível Não é possível Não é possível Isso daqui não Não é possível Não consegui pegar Nenhuma das outras Com 5 chances Que eu tinha Eu não consegui pegar nada Bom, talvez Compense a gente Tá gerando aqui Porém custa 120 mil Então É um pouquinho caro E eu só consigo derrotar Esses NPC aqui Não tem como Ficar no meio Tem como eu pegar essa Ai, eu vim aqui Dá pra derrotar 5 NPC Bom, já consegui um dinheiro Ali também Vamos ver se eu consigo Pegar um lendário Pra eu conseguir fazer Uma comparação Calma aí Que eu percebi Uma coisa interessante Derrotando os NPC Eu consigo pegar O cuss O item cuss Então se eu vim aqui Entes Eu tô com 12 Ah Só derrotar os personagens Do aqui A gente já tem chance De conseguir Vai pegando aí É um pouquinho difícil Pelo que eu tô vendo Vamos ver se consigo pegar Alguma coisa legal Aqui agora Porque parece Só tem uma maldição Não é possível Aí ó Veio outra agora Veio outra Aí 1.35 É É, né Acredito que seja Melhor que nada Porque o personagem lendário A gente não conseguiu pegar Porque ele tá bem difícil De a gente conseguir Por ser um personagem lendário Eu também não tá Com nenhuma poção Mas eu não tô em busca Eu não vou desistir não Pronto Eu consegui Por incrível que pareça Eu consegui Pegar ele Deixa eu ver Lendário 111 É esse daqui Ele ainda é mais forte Tá O do evento É mais forte Do que esses personagens aqui Então A gente já pode escolher Esses personagens Já que a gente não vai precisar Só vai precisar Desse daqui Ah Eu consegui equipar Mais um personagem Ah Eu poderia ter deixado ele Eu poderia Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar aqui Eu tenho 10 chances De pegar Alguma maldição boa Por enquanto Eu não tô conseguindo nada Já tô Tô ficando preocupado Aqui Porque eu Calma aí 2x de poder Perfeito Vou ficar com isso daqui Porque eu tenho pouco spin Com certeza Eu não vou pegar nada Porque eu sou azarado Sinceramente Eu sou azarado Mas pelo menos A gente tem um personagem secreto É isso Deixa o like E eu vou pegar Obrigado.